Ó, mas esse aqui é o negócio, é antes da gente começar, a gente iniciar, a gente coletar todos os itens. Eita, chegamos no manicômio aqui, ó. Ó, gasolinas. Ah, não, a gente não tem que pegar gasolina aqui. Kit médico. Ó, o ratinho. O ratinho parou. Tem que pegar fusível aqui, Milly. É verdade. Corre aqui, ó. Segue ali o SESB. Ó, meu cacete. Banana? Oi. Cadê você? Tô aqui em cima. Ah, como é que a gente sai daqui? Aqui, ó. Abre a chave. Abre a porta. Ah, tá. Abre a chave. Pra onde que é? Esse mapa é bem grande, viu, gente? Vai se preparando pra vocês estarem perdidos nesse lugar, porque esse mapa é muito grande. Eu peguei um fusível. Boa. Só tem os ratos. Não, SESB. Pra pegar os ratos, vocês precisam pegar a comida, um pratinho de comida. Isso, boa, banana. É aqui, ó. Atrás, aqui, ó. Não vou mais falar, infelizmente. Aqui. Pera aí, eu tô mostrando pro Banana aqui, ó. Atrás da fogueira, Banana. Eu nem tô te vendo. Aqui, ó. Aqui que é a sala do... Do... Dos condenados, entendeu? O condado de Nova Dias. Ai, não vamos mexer nela. Não vamos mexer nela. Deixa ela ali. Se não, inicia. Ah, eu tô com a comida do rato aqui. É verdade. A gente tem que achar as comidas pra pegar os ratos também. É, daí você pega a comida do rato. Ó, eu vou deixar tudo aqui em frente a... Ah, vamos deixar tudo em frente a fogueira, na real? Vídeo, você é homofóbica? Hã? Você é homofóbica? Não, por quê? Toda hora que eu vou falar, você me torta. Desculpa! Eu tô me sentindo muito... Desculpa! Fale, bonita. Não, só ia falar que pra pegar os ratos, quando você estiver perto do rato, você joga comida no chão, ele vem... Você não pode ir pra cima dele. Se ele vem, ele quando estiver comendo, você pega ele no rabinho. Isso, isso. Os fusíveis é aqui embaixo mesmo, né? Tipo, a gente usa eles aqui, né? Vou deixar só o kit médico aí em cima, que é mais fácil. Aqui embaixo é o quê mesmo? É onde a gente coloca o fusível, onde a gente eletrocuta. Ai, eu tenho um prato aqui, um prato de... Deixa o prato aqui em frente a... Deixa tudo aqui em frente a fogueira. Lá em cima do veneno. A lareira, quer dizer, ali. Nossa, tem bastante prato aqui, né? Fogueira. Tem que achar os ratos, gente. Calma, calma, vamos iniciar... Vai empurrar, vacilão? Vai empurrar, vacilão? Peguei um negócio. A gente vai... Vamos colocar todos os itens ali primeiro. Gente, a mulher tá na maca ali. Eu deixei ela ali. Tá bom, tá bom. São quantos? Tem que matar o rato, é isso? Pra matar ela? Eu não entendi, não. Não, você tem que pegar o ratinho. Quando você pegar o ratinho, você coloca ele na maca. E daí você coloca o fusível lá, daí você tem que eletrocutar ele. Isso, pra deixar ela fraca. Ai, se não me engano, na cozinha que vai estar os ratos. O que serve esses panos? É que a gente não iniciou ainda, Pony. É colecionável. É colecionável. Tipo assim, porra, Cé, de novo. É colecionável. É colecionável, Pony. Gente, eu acho que a gente vasculhou tudo. Vamos lá, matar ela. Pega mais prato, pega mais prato. Olha, tem aqui, deixa eu ver. Vamos cagar um prato, né? Tem mais como. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pratos tem aqui. Agora, tem quantos fusíveis lá embaixo, será? Eu vou levar esse aqui, ó. Olha o fusível. Aqui, Pony. Cadê você? Aqui. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode, pode. Já startou, né? Não, 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 não. E cara não vai. Vai correr, não vai. Ah, não. Eu morri, morreu. Morreu. Isso, eu morri. Não acredito, Pony, que você fez isso. Foi inventado de ficar em cima da mulher. Tem aqui um kit médico aqui, ó. Pera aí, deixa que eu te curo. Oi, amiga. Ah, não. Pony, você gastou um kit médico à toa. É que o chocotone foi muito grande, gente. A depressão caiu. E eu achei a chave. Boa. Agora o negócio são as chaves. E os ratos. E os ratos. E olha lá, saem os cadeirantes da parede. Ó, cada um procura uma coisa. Acho que é bom, tipo, dois procuram ratos. Eu tenho um cadeirante doidão atrás de mim. Eu tô procurando o rato. Eu vou procurar fusíveis, tá? Vou tentar pegar as coisas e deixar na... Achar uma chave da dispensa. Pra chamar os ratos, tem que pegar o prato, né? Isso. Não. Achei a sala do tratamento. Aí você deixa o prato perto dele e não se mexe. Tipo, deixa ele chegar perto e começar a comer o prato, entendeu? Alguém já abriu alguma porta? Tá aberto aqui. Não, tem mais prato ainda. Tem a chave da dispensa? Eu tenho. Tem a chave do dormitório ou é? A dispensa é bem aqui. Quem é que tá aqui comigo nesse pastinho aqui, ó? Não sei onde você tá. Ó, a chave da enfermaria. Nossa, menino. Eu vi o barulho, eu vi o barulho do rato. Alguém tava com a chave da enfermaria? Eu não. Eu tenho a chave da dispensa, gente. Peguei um, peguei um rato. Gente, eu tô com... Ai! Eu tô com a chave da dispensa. Ó. É, eu tô indo aí. Segura o rato, banana, que o rato foge, viu? Ó o ratinho, ó. Ratinho! Vem. Deixa ele, deixa ele, ó. Pegou, boa. Segura o rato, segura o rato agora. Achei um fusível. Ah, eu vou pegar essa bateria. Eu tô com a chave da dispensa? Eu tô com a chave da dispensa. Eu sei que tem rato. Derruba aí que tem rato dentro. Troca aqui, mulher. Pelo amor de Deus. Derruba ali ou... Ah! Então sai na minha frente, caceta! Tem um rato dentro aí, certeza. Pera aí, não. Fé foda. Ah, vocês são muito impacientes. Aqui, 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 ó. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui. Pera aí, ela tá atrás da... Ela tá atrás da lareira. Ela tá atrás da lareira. Quer pegar na vida dela. Olha pra mim, olha pra mim. Olha. Ai, ela olhou mesmo, ela olhou mesmo. Não, me encara aí, doidão. Vai lá, vai lá. Tô confus... Vai, trouxa. Eu tô com o fusível aqui. Olha ela aí, olha aí. Acho que a gente vai ter que... O que vocês acham? Será que a gente queima os rato? Vamos queimar, né? Fazer o quê? Senão eu vou ficar segurando ele. É. Não vou pegar mais, né, pô? Verdade. Vai, eu vou pôr o fusível aqui. Coloca, coloca. Ela tá saindo pra aí, viu? Por isso que eu não tô indo aí, não. Tô no chão. Colocou? Vai, 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 vai. Sai, sai de perto. Fica, tchau. Como é que... Como é que faz o negócio? Como é que aciona? Aqui, aqui. Sai daí, sai do meio, sai do meio. Sai do meio aqui. Boa. Cadê o outro rato? Vai, pega outro rato. Tinha um fusível. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Põe o rato, põe o rato. Coloquei. Coloquei o fusível. Boa. Simbora, simbora agora. Sai da frente! Ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui. Corre, 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 corre. Coloca a boca da bunda, safada. Pega um cuscuz aqui, pega um cuscuz. Peguei, peguei. Simbora, simbora. Ai, que susto esse cadeirante aqui. Ai, que horror, gente. Eu tenho o cara de autofomia. Será que vocês matam o cadeirante na luz ultraviolenta? Ó, eu e a Panita estamos aqui com comida. Alguém tem a chave da enfermaria? Tem, 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 tem. Aqui, Banana. Aqui, ó. Chave da enfermaria. Alguém tem a chave da enfermaria? O Banana disse que tem. O que tá fazendo? Você e o outro mundo. Ó. Vai. Eu vou fazer mais coisa que você. Eu não sei se você percebeu. Nossa. Aqui deve ter algum ratinho. Tem, tem, tem. SESB já assustou ele. Calma, deixa ele pegar. Boa, boa. Não é o próprio rato. Ele entra dentro do prato. Nossa, tem algumas comidas aqui na... Nossa, tem bastante coisa aqui. Ó, tem um monte de prato aqui, gente. Olha aqui, ó. Tô piscando minha lanterna, ó. Eu tô aqui. Prato também. Lá vem ela. Piscando mais aí. Fala aí. Eu vou colocar esses pratos. Ó, gente, eu tô organizando as coisas, tá? Eu tô deixando tudo... Lá na lareira, né? É, tô deixando tudo fácil aqui. Vamos procurando as coisas. Ó, eu tô com... Ai, ela saquei! Ela tá indo lá de... A ponta dos pés. Quê? Ela tá na ponta dos pés. Quê? Cadê ela? Ó, vou matar a ponta dos pés, literalmente. Cadê ela? Cadê ela? Gente, cadê os ratos, gente? Tava indo pra onde queima os ratos. Pra onde ela atroputa os ratos. Dormitório é esse. Aqui, ó. Pasquei comigo. Aconteceu. Queimei rato. A sala de tratamento é aqui, ó. Morre não. Não tinha a mesma coisa. Opa, não é aqui não. Pera aí. É aqui pra baixo. Nossa, Deus. Tu tem um carro no Michael Jackson. Aqui, ó. Ah, mano. O caderno a gente me pegou, véi. Alguém pode me ajudar? Rato! Rato, rato, rato. Tem comida? Tem uma. Pera aí. Peguei o rato. Eles fogem. Fogem. Ó, peguei um rato. Ai, Cristão, tá aqui. Ela pegou o banana. Pegou na minha banana. Gente, tô com um ratinho aqui. Ratinho. Eu vou lá queimar ele. Meu Deus. A gente liberou mais rato, viu? Eu caí, é isso? Tem que esperar. Caiu mais um aqui, trouxa? Tentado de salvar, mas aí a mulher veio pra cima de mim. Eu morri por... Olha o trouxa aqui. Eu morri por cadeira antes que eu tava... Ela tava em cima de mim. Ela tá comigo, ela tá comigo, ela tá comigo. Miri, só tem você. Mentira. É, claro. A bonita deitou também? Deitou. Ela tá vendo vocês aí, viu, gente? E ela agora... Nossa, vocês... Cara, você é muito rato. Você estourou a merda do negócio falando do meu lado, velho. I'm sorry. Cadê vocês? Aqui no... Já levantaram? Ai... Já. Ah, só pra pegar o kit. Tem um pentagrama aqui. Ah. É onde sai o cadeirante. Tá no terceiro andar? Tem terceiro andar, por acaso? Então desce, desce. Tô indo aí. Tem kit aqui em cima? Tô com kit. Tô com kit. Ah, só vamos lá aí, velho. Caceta. Fica parado. Tem um cadeira já atrás de você, velho. Me larga, nojento. Ó, ratinho, ratinho. Ratinho, ratinho, ratinho. Deixa a comida ali. Nossa, César, por isso que você tinha comprado coisa no lobo. Ele desistiu. Tem que ser na frente dele, é isso? Eu acho que sim. Ah, não. Que bom, que a mulher ficou doida do lado dela. Pegou o rato, vamos. Queima o rato. Pegou a banana, pegou a banana. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Desce aqui, desce aqui. Pegou, coloquei o rato. Não, é um por vez, banana. O ratinho, põe o ratinho aqui, ó. Peguei ele, peguei ele. Ela pegou a banana pelo cabelo, velho. Põe o fusível ali. Faltam três. Faltam três. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Se ele tá travado com ela ali. Vai, vamos pegar os últimos ratinhos. Cada um leva um. Se for, eu tenho três ratinhos. É, então. Alguém mais tem chave? Ah! Achei errado, achei errado, achei errado. Achei errado. Boa. Eu vou descer lá, então. Vou descer lá. Eita, desgranhar. Alguém mais tem chave? Ou a gente já abriu tudo? Ah, tá louco, ela tá louca. Tá louca, é. Já abriu tudo. Quebrou, 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 quebrou tudo. Quebrou. Eu tô indo com você lá embaixo. O ratinho, não sei quem é. Ai, ai. Ai, ela dá uma risada. Ela dá uma risada, a dona de fumante, velho. Tem uma mesa que tem um cavalo. Achei o ratinho, gente. Eu não sei onde você tá, César, mas é que ela tá aí. Tá virando de tampo com tosse, velho. Você perguntou, é. Achei o rato. Peguei. Vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Lá embaixo, todos lá embaixo. Tem mais um, tem que pegar mais um, né? Ah, tá louco, tá louco. Ah, tá louco. Ai, ela tá ali. Peraí, calma, calma, calma. Fiquem juntos, fiquem juntos. Vai! Vou matar dois ratos. Bora pegar dois ratos logo. Vai, vamos matar mais um. Eu vi, eu vi, eu vou pegar. Eu vou ficar aqui empanando, então. Não, ajudem a bonita. Era óbvio que eu vou ajudar, César, calma. É óbvio que eu vou ajudar? Porra. É um amigo. Achei outro kit. Achei um fusível, tá. Pera. Achei um fusível? Achei um, achei um. Caralho, é tão bom quando responde. Da onde, bonita, cara? Bonita, fala alguma coisa, bonita. É lá, a casa do chapéu. Fica aí. Alô? Alô, gente. Vem aqui, vem aqui, caceta. Alô, alô, alô. Oi. Tá vendo o mapa. Tô com o fuzil, meu sonho. Meu Deus. Eu tô lá embaixo, eu tô lá embaixo, eu tô lá embaixo. Lá no último andar. Meu Deus. Vamos matar o rato. Onde a gente nasceu, onde a gente nasceu. Eu clico pra coisar, eu clico pra coisar. Clica. Clica. Pega aqui, César, sua bateria. Bateria, bateria. Gente, tem que pegar um fusível, tá. Não pega o rato, tu pega o fusível. Vamos, Sérgio, vamos comigo. Aqui, o rato, aqui, o rato. Vamos comigo. Precisa de comida, precisa de comida. Tem comida, tem comida. Tem kit aí, alguém? Eu tô lá, eu tô lá. Tem kit no segundo andar, tem kit no segundo andar. Achei o fusível. Do lado de um kit médico, do lado de um kit médico. É, eu também, mas ela tá aqui do lado. Matou. Não, é cadeirante. Tá todo mundo caído? Sim. Cadê o kit médico? Aqui, aqui do lado, aqui do lado. Vem, Miri, vem, Miri, vem, Miri. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Corre. Tem kit médico no segundo andar, banana. Aqui tem um kit, aqui tem um kit. Pegou? Pegou, pegou, pegou. Tem um kit no pé da escada aí, desce aí. Tem um pé da escada, do lado do kit. Cadê? Bonita, bonita, vai atrás, banana. Rápido, gente. Ela tá aqui embaixo comigo. Subiu. Pronto, sai da salve. Sai daí, sai. Sai daqui, quem que é você? Corre, corre. Ela tá aqui. Oh, bonita, mas é... Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, não consigo ver nada. Gente... Ai... Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui mesmo. Tem um fusível aonde? Então, eu tinha pego um fusível. Corre, banana. Cadê, banana? O fusível? Peguei o fusível. Bonita, fica parada aqui no meio do negócio, que é mais fácil. Mas vocês têm rato? Vocês têm rato? Não, precisa pegar o rato, né, que caiu. Ai... Ah, me matou, me matou. Tinha um fusível. Eu vou... Não, falta rato, só falta o rato. Eu vou deixar o fusível lá, vou deixar o fusível no lugar já. E tu morreu. Ela tá loucona, ela tá indo direto pra ele. Aham. Só sobrou eu de novo? Não. Ah, meu Deus. Ela tá subindo putaça, menina. Eu não tenho... Não tem kit, não tem kit, já era. Não tem ele ali que eu tô vendo. Desgraçada, consegui fugir dela. Puta que pariu. Aonde que tem kit? Não, eu tô procurando aqui. Eu só tô procurando mesmo. Achei dois. Mas eu tô presa. Achei tinha achado dois kits, mano. Não parto ali.